Olá, eu sou a Sui Cavalcanti, sou cantora e compositora, sou vocalista da banda de reggae Sui Mokaio. A gente está lançando o nosso primeiro trabalho autoral esse ano, são as minhas composições. E é um prazer estar participando aqui desse festival. Vamos lá? A primeira música que eu vou apresentar aqui, ela se chama Respiração, é uma composição minha. A primeira música que eu vou apresentar aqui, ela se chama Respiração, é uma composição minha. Não perca o contato, não perca o seu contato. Eu sei que há uma verdade E na realidade tenho que continuar Que essa luta ainda não está a ganhar E eu sinto falta de minhas raízes De uma mão, de um não no meu chão Daquele que pega nos braços Te olha nos olhos Te conduz pelo caminho da inspiração E eu sigo cantando É, sinta a respiração Faça o que tiver que fazer Ouça seu coração Que ele saberá o que te dizer Sinta a respiração Faça o que tiver que fazer Ouça seu coração Que ele saberá o que te dizer Oh, oh, oh Oh, oh, oh Não perca o contato Não perca o seu tato Que é duro pra mim Sim, eu sei Eu sei que há uma verdade E na realidade Tenho que continuar Que essa luta ainda não está a ganhar E eu sinto falta de minhas raízes De uma mão, de um não no meu chão Daquele que pega nos braços Te olha nos olhos Te conduz pelo caminho da inspiração E eu sigo cantando É, sinta a respiração Faça o que tiver que fazer Ouça seu coração Que ele saberá o que te dizer Sinta a respiração Faça o que tiver que fazer Ouça seu coração Que ele saberá Que ele saberá Sinta a respiração Ouça seu coração Ouça seu coração Sinta a respiração Ouça seu coração Que ele saberá O que te dizer É, 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 é Bom, essa próxima Essa próxima música se chama Keep Strength É uma música que eu compus também Ela é em inglês E ela fala sobre A gente se manter forte Se manter Atento Mesmo diante das adversidades Que a gente enfrenta no dia a dia Principalmente nos dias de hoje Então vamos lá Um, dois, três, quatro O que é isso? É, 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 é Legenda por Sônia Ruberti The wind is better between you and the evil So I try to keep my mind, my heart quiet like When the people hurry, when the people feel the pain When the people suffering, when the people cry for love Liar is the king of Zion, Zion And keep me straight to higher, higher with fire I contact my eyes, and the flame of good vibration my eyes Liar is the king of Zion, Zion And keep me straight to higher, higher with fire I contact my eyes, and the flame of good vibration my eyes Many people say that love is for the weak and foolish Many people believe that the ego will win The spirit between good and the evil So I try to keep my mind, my heart quiet like We need this love 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 Liar is the king of Zion, Zion And keep me straight to higher, higher with fire I protect my eyes, and the flame of good vibration my eyes Liar is the king of Zion, Zion And keep me straight to higher, higher with fire I protect my eyes, and the flame of good vibration my eyes And the flame of good vibration my eyes So my good vibration my eyes And the flame of good vibration my eyes And keep me cello às你 The flame of good vibration my eyes And the flame of good vibration my eyes amor pra chamar de meu é um raga também que eu compus e ela fala que é uma letra que a gente que eu falo, né, sobre apesar de tudo que a gente vive a gente tem que se manter assim, muito desperto, né a gente vive se desvencilhando de armadilhas o tempo todo, né e mesmo assim a gente tem que ficar ligeiro, ficar ligado e agradecer tudo que a gente tem mesmo, né e é bom quando a gente tem um amor, né tão bom a gente ter um amor ser amada, amar alguém, ser amada não necessariamente nessa ordem mas é muito bom a gente se sentir amada e a gente amar as pessoas, né então, um amor pra chamar de meu bate, bate, bate na porta do céu Oh my lord, I don't want to go to hell Bate, bate, bate na porta do céu Oh my lord, I don't want to go to hell Espere até saber qual será a sua sentença Aqui se faz, aqui se paga, seja qual for sua crença Milho esperambulando pelas ruas da cidade Sem saber ao certo qual a sua identidade O que é a sociedade, onde está a igualdade O que eu consigo ver é caos, loucura e maldade Pega o furo dos olhos do outro, sem motivo Não pede uma oportunidade pra ser seu inimigo Te passo a rasteira, mas tem que ser ligeiro O olho no peixe, o olho no gato, aí eu tô inteiro E o que destrói é a alma corrompida Se divide por qualquer troco sem amor à vida Por isso, eu agradeço por tudo que Deus me deu Saúde e um amor pra chamar de meu 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 Bate, 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 bate na porta do céu Oh my lord, I don't want to go to hell Bate, bate, bate na porta do céu Oh my lord, I don't want to go to hell Espera até saber qual será a sua sentença Aqui se faz, aqui se paga, seja qual for sua crença Filho esperambulando pelas ruas da cidade Sem saber ao certo qual a sua identidade O que é a sociedade, onde está a igualdade O que eu consigo ver é caos, loucura e maldade Devo furos, óleo do ouro Sem motivo, não perde uma oportunidade Pra ser seu inimigo Te passo a rasteira, mas tem que ser ligeiro Um olho no peixe, o outro no gato, aí eu tô inteiro E o que destrói é a alma corrompida Se divide por qualquer troco sem amor à vida Por isso, eu agradeço por tudo que Deus me deu Saúde e um amor pra chamar de meu Um amor pra chamar de meu Um amor pra chamar de meu Obrigada, muito obrigada pela oportunidade Siga a gente lá nas redes sociais Sui mocaia E sui cavalcante E suiạc Música Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho